Esse homem de vida simples Eita vida besta, meu Deus Vai se meter numa história pra lá de complicada Você ganhou a sorte grande E eu ganhei Um grande sucesso de Lauro César Muniz está de volta A gente se vê O Salvador da Pátria Estreia dia 12 a partir de 2h15 da tarde No Viva O Salvador da Pátria